Há décadas, o Jardim Pantanal, na Zona Leste de São Paulo, sofre com alagamentos. E com as chuvas que atingem a capital nesse início de ano, o bairro vive na expectativa das obras de drenagem e pavimentação às margens do rio Tietê, prometidas pela Prefeitura. O dia amanheceu chuvoso na capital e a preocupação dos moradores do Jardim Pantanal era de ficarem ilhados novamente. Começa a pôr comporta em todas as casas aí, cada um tem a comporta e já vai pôndo porque nem enche mesmo. Aí nós mudou, porque aqui não tinha condições nem do cliente vir, né? Aí nós virou pra cá que é menos enchente na rua Manim. Porque não vem arrumar com essas águas aí, gente, tá difícil pra nós aqui. Nós tem que ir pra casa de bota, aí vem pra cá, põe a bota, tira a bota, aí fica assim. A dona Maria já precisou se alojar durante um mês no sobrado da vizinha, pois a água das chuvas encheu a casa dela até a altura dos joelhos. Não fui eu sozinha não, foi um monte de gente. O pessoal daqui quase tudo ficou ali na casa dele. E depois que a água baixou, o que a senhora perdeu aqui? Perdi meus mortos, perdi guarda-roupa, perdi colchão, perdi cama, perdi tudo. Só não perdi minha geladeira porque Deus me ajudou que nós botemos nos blocos. A rua Tietê é uma das mais afetadas pelos alagamentos, que se repetem há pelo menos 35 anos nos períodos de chuva. Ano passado, nossa equipe esteve no mesmo local e as queixas da população não mudaram. A gestão municipal afirma que realiza drenagens constantes. Porém, os moradores reclamam que o auxílio só chega depois que o caos já tomou conta da região. Em entrevista ao Jornal da Gazeta, o secretário municipal de obras, Marcos Monteiro, afirmou que já foram contratados serviços de pavimentação e microdrenagem na região. 69 ruas do Jardim Pantanal devem ser contempladas e a previsão de custo é de 30 milhões de reais. A segunda fase do projeto, de macrodrenagem, ainda está em estudo. A ideia é que sejam instalados diques na margem do rio Tietê, além de um reservatório. O custo previsto é de 370 milhões de reais. Durante o projeto que a gente vai refinar quais imóveis que vão ter a necessidade de sofrer a remoção, e daí a CEAB vai fazer esse trabalho que a gente chama de selagem, que é definir as famílias, os imóveis, fazer o congelamento ali da área, e daí começar a tomar, fazer os trâmites para a remoção dessas famílias. Como o projeto ainda não foi finalizado, não há prazo definido para a conclusão das obras. Mas a expectativa, segundo a gestão municipal, é desenvolver uma parte substancial este ano para atender a população local até o próximo período de chuvas. Contudo, o secretário Marcos Monteiro não garante que o problema será completamente resolvido, pois é preciso levar em conta fatores climáticos. E questionado sobre o porquê do projeto surgir só agora, após três décadas de alagamento na região, explicou ser uma questão de prioridade. A cidade, ao longo do tempo, vem fazendo um trabalho de reduzir essas manchas de alagamento. Então, se você pegar, por exemplo, um problema comum que a gente tinha na cidade, que era o alagamento da marginal Tietê, o alagamento da marginal Pinheiros, a gente já não encontra mais. Então, é uma questão de prioridade. A gente adoraria, de um momento para outro, resolver todos os problemas da cidade.